Olá meus amigos, tudo bem? Você já ouviu falar em pólipos intestinais? E você sabe da gravidade que é ter pólipos intestinais? Como tem se multiplicado nos últimos tempos o surgimento de pessoas que me procuram por causa dos pólipos intestinais? E você sabia que a gente consegue ver indícios de pólipos intestinais através da iridologia? Deixa eu te mostrar aqui, vou te colocar aqui uma tela para você me acompanhar em tela cheia e eu quero te mostrar algumas imagens. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, sou terapeuta naturista e iridologista há 30 anos, sou professor de iridologia há 25 anos e também sou nutricionista. E cada dia mais eu me apaixono pela ciência da iridologia. Quando a gente entra na íris da pessoa, nós temos um universo de informações e quando nós observamos os sinais da íris, os sinais encontrados na forma de pigmentos, de alteração de cor, de alteração de fibras, nós nos baseamos em um mapa da íris. Na topografia da íris nós temos o registro de todos os órgãos do nosso corpo. A zona central da íris, a zona próxima a pupila é a zona que representa a área gastrointestinal, o nosso sistema digestório. E eu quero te mostrar rapidinho aqui, olha só, olha só, olho direito e olho esquerdo. Você viu esse pigmento? Eu até assinalei aqui para você, dentro na topografia da íris, olha só, nesta posição aqui, dentro do sigmoide, na porção final do pólipo intestino. Quando eu mencionei esse sinal, a senhora, dona dessa íris, confirmou a presença do pólipo intestinal. Olha na íris direita de uma outra pessoa, agora numa outra porção do intestino. Aqui nós temos o seco, já em direção ao colo ascendente. Um outro sinal que eu desconfiei de pólipo, encaminhei para exame e a pessoa confirmou o pólipo intestinal. E mais esse quadro aqui, olho direito, esta pessoa me procurou por outros motivos, hipertensa, muito ansiosa, mas quando eu vi este sinal também no sigmoide lado esquerdo, e era um alemão muito desconfiado, muito cético, quando eu mostrei esse sinal e falei de pólipo, aí ele, parece que ele se entregou. Ele disse, eu já tirei um pólipo, depois de um ano, nessa mesma posição, fiz outra colonoscopia e apareceu novamente outro pólipo intestinal. E aí eu entrei na jogada, mudamos a alimentação. Você precisa tirar a proteína animal da sua dieta, carne, o leite, o queijo, o pão branco, aquilo que suja seu intestino, porque isso favorece o surgimento de pólipo. Usar e abusar de abóbora crua, cozida, assada, suco de abóbora crua e também usar fibras numa combinação de fibra solúvel com fibra insolúvel e muita água. Na descrição do vídeo, eu vou deixar para você aparecer o link de um vídeo do Dr. Hiromi Shinya, um médico japonês, aonde ele mostra as causas dos pólipos intestinais. Por favor, confira esse vídeo. Até o nosso próximo encontro, ok?